Fala galera, aqui o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês dessa vez na episódio 44 de Samurai X. Será que Kenshin conseguiu usar a habilidade? Derrotar o mestre dele, ele conseguiu, ele fez, inclusive, parece que ele tirou a coluna vertebral dele, mas enfim. Vamos ver o que vai rolar aqui, porque, mano, é chovendo molhado, mas, cara, Samurai X tá sendo muito bom, tipo, muito bom. O que tá me assustando, então... Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes, não esqueça de curtir e comentar aqui, que vocês... Que vocês, ó, que vocês... Que eu vou ficar muito feliz, eu quero muito saber a opinião de vocês, é isso que eu quis dizer. Bora lá, para o React! Cara, você tá destruindo a casa do seu mestre? O mestre só foi vivido com esse remédio, agora é ele que se destruiu o povo. Semente dos Deuses? Amassada? Triturada? Como eu planejei, eu sabia que, ao contrário, aqui em X, você teve uma ideia de onde ele foi X, então eu deixei de perder, porque eu achei que a turizinha ia saber onde eu devia, também achei que o estado procurado, então nós estamos nos transformando. E eu sei me cuidar muito, merecei isso do estado procurado, qualquer turma, nem tem aqui, ó. Nem eu, nem eu. Não, eu não confio. Nem eu. Nem eu. Talvez o caso de a gente estasse trocado, mas o melhor que teve, você aqui até teve certeza. É, melhor, o que você está aqui, porque senão eu saio sozinho. Ele falou que sai sozinho. Não se preocupe, 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 gostaria de cuidar disso também. Quero que espere mais. A um de dois. A um de dois? E eu quero perguntar, eu vou dizer se eu não sou, o que me daria de sua sua. Que meia, não. Eu vejo que esse meia também parece ser uma técnica que eu mando, mas a sua não é tudo eficaz e, pelo dúvida, bem, ao forte, você só taca, não defende. Ahn? 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 Ele tá mostrando o dedo do meio, olha lá. Marque uma hora. Ué, ataca ele, ué. Que provavelmente ele vai... Ele vai revitar. É o que tomou as porradas lá? É. 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 As faíscas, as faíscas, as faíscas, hein? É. Tira... As algeiros. É. É. Ele só aguentou a bolada. Luta é justo, né? Ele está em choque, né? Você venceu e eu perdi. Eu ganaria de você e você tem razão. Eu serei morto se eu sair, então pode fazer suas perguntas. Agora, de entanto, você é morto. Pode começar a responder qualquer pergunta que eu fiz antes. Quem não te mostra em cima? Eu não venci. Eu quero o nome de alguém que pode ter matado todos aqueles homens. 50 homens em duas outras. Sabe de alguém que poderia ter feito isso? É claro que eu sei. O Jupongatana tem dois homens que poderiam ter feito isso. Mas que um você deve estar em canto? Você disse 50 homens em duas outras. 50 homens em duas outras. Escolha, você não pode ser minha mulher? Ah, eu mesmo poderia ter feito isso. Ah, entendi. Quer dizer que isso não fosse pelo vivo? Ele nem nada, qualquer um do Jupongatana poderia ter feito? Ah, não foi isso que eu disse. É verdade. Por favor, coloca esses dois juntos mais, mano. Eles são incríveis juntos, olha lá. Um desses homens se chama Sojiro. Sojiro, por que era? E quem que é o outro? Eu ouço. Mano, eu ouço. Estranho. Ele está fazendo isso só porque ele gosta? Então veja. Você está com os melhor viados. Então é você só me. Era apresentando mais os espadachis secos do campo. O Sui foi chamado de Espada Seca, que foi um dos maiores espadachis do Japão no final da era Kapua. Ei de Sui lutou de uma vez. Sui levou um corte no rosto durante a luta e perdeu a missão dos dois olhos. Então o Xixi o ajudou a desenvolver a técnica de espada certa chamada Xinga ou chamada Oreos do Coração. Caraca! Meio sacanagem falar você viu, né? Em que a gente se esquece de existir. Concordo, esses dois homens assustaram você por uma deslize. E nossa vida concorda que não era ninguém, por verdade. Espada Cega e Espada do Céu, o Sol e Giro e o Suí são os mais fortes. Eu vou te dizer, mesmo que você não conseguiria construir, ele é tão rápido que eu consegue entender o que ele faz. Isso é o que nós vamos ver. Mais uma pergunta. Sabemos que o Xixi está planejando tomar um controle no país. Também é verdade, o esquema dele incluía na descrição total de Giro. O quê? Tem um plano para destruir ele? Eu vou perguntar de novo, como o Xixi pretende esse sujeito. Imagem bonita. O Xixi pretende esse sujeito. O Xixi pretende esse sujeito. Incidente o quê? O Xixi pretende esse sujeito. O Xixi pretende esse sujeito. O Xixi pretende esse sujeito. para encobrir o assassinato de certas pessoas influentes durante o incêndio e a confusão. Então o Xixi pegou a ideia para o plano dele. Era a hora da recuperação. Seria um plano criado pelos mesmos mobres que tentavam queimá-lo até morrer. Ele é assim mesmo. Com a faca nas costas. Não, 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 praça. Ele tem que girá-la um pouco mais antes do outro morrer. O plano vai acontecer logo após todos os tempos dos longa-tanta se encontraram com o Xixi. Logo após o incômodo, acontecerá. É, eu entendo. O Dirigista Marca é o último, né? Então... Política é um símbolo importante. Desabilidade para todos. O Chão do Ano em sua restrição teria grado em seus sentidos em sua confusão. E uma falta de confiança em nosso governo. O que Xixi, eu precisaria mais ouvir o controle. Política, eu sou falo de política. Só tem uma coisa que me importaria. O povo de erro. Já o mais três anos que houve do mundo, do cara era do vulgar. E as pessoas finalmente atreveram a fé em paz. Você meio que ajudou ele a provavelmente escapar desse lugar, você tá ligado? Que ele quebrou a pedra ali, é só ele tirar a pedra, sei lá, cavar e vazar daí. Sentado? Você vai... Acha que ele tava falando com o cara. Vamos embora logo, simboleta. Vamos, simboleta. Tudo bem, me trouxe. Cara, só no Zuck tem as... Tem umas interações muito boas. Eu estava vivendo o louco. Eu espero ver sobre ele, comando o tempo. E na felicidade, ele tem o seu bom sobrevisa. Não se preocupe, eu trouxe ele com você e gosta também. Então, por isso que eu vou falar três dias. É, eu não sabia qual trazer. Você não sabe o que aconteceu aqui, é que o louco dos dois está totalmente fora de controle. E o que o Zuck fez? Hoje, espada cega, é muito bom te perdido. Meio pra você. Ele vai abrir o olho? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Um rato? Meu Deus, ele tem um gigante! Qual é? Come aí, na moral! Ah, ele passou uma mensagem ali! É que, infelizmente, eu não sei japonês, mas ele passou uma mensagem ali na caixa. Apesar de ele não poder estar aqui nesta ocasião, eu fico contente entre todos os outros membros do nosso grupo, cujo bom da Tana mostraram a verdade e dedicação, honrando a palavra de participar desta reunião. Ah, a menina também vai? A Meretriz? Eu sei que ela não é Meretriz, mas eu acho engraçado chamar ela assim. E eu espero que ela não se ofenda com isso. Pô, legal! Então ela tem habilidade, ela não tá ali só pra... Ah, legal! A chave tinha acabado... Toma! Aêêêêê! Um filme quarantinho smolou! Vamos começar pra ver, assim... Nossa, essa voz robotizada! O que que você deu pra ele então? O que você deu pra ele? Nem mesmo no matrimônio? 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 Tem um cara lá na prisão que ama espadas. Ele tinha cinco. Vai lá treinar ele, só de zoas. O que você está aqui? Eu acho que ele não aceitaria não. Não é ele não. Ou é? Eu acho que ele não aceitaria uma cara. Eu não aceitaria? Ele aceitaria, pelo visto, roupa roça. Exatamente. O que a gente viu? O que a gente viu? Então tá, ele aceitaria uma carona. Ele gosta de andar. Eu pensei, pô, então deve ser alguém que está se passando por ele. Enfim, pô, legal esse episódio. Legal o diálogo dos dois, né? Na verdade, o Sanuzuki, ele é uma pessoa, um personagem interessantíssimo pra vocês colocarem diálogos com diferentes pessoas. Porque ele é exatamente aquilo ali. Ele meio que briga com as pessoas. Ele não bate bem com as pessoas, por isso. Ele, qualquer coisa, tipo, ele tá discutindo. Então, assim, eu, sinceramente, por mais que o Sanuzuki, em teoria, seria o adversário do Kenshin, ou o rival do Kenshin, eu faria ele ter uma rivalidade com o cara da prisão também. Pô, a interação dos dois foi bem legal. Foi bem divertido. Então, assim, eu faria alguma coisa na história pra ele sair da prisão. Não ser atacado pelo Shichu, porque provavelmente o Shichu vai querer matar ele. e deixasse ele um pouco mais na obra. Porque a interação dos dois foi legal pra caramba. Foi bem divertido. Então, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, porque agora meio que vai dar o start, né, pra luta entre... Eu ia falar facções, mas, tecnicamente, o Kenshin não tá numa facção. É só o grupinho deles, né? Então, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.